Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a Dani do canal Bela Flora e hoje eu trouxe essas plantinhas aqui para mostrar para vocês algumas lindezas que eu tenho aqui. Olha o tamanho dessa Echeveria Elegance. Que linda! Essa aqui é a Xaviana, também está enorme, muito linda. Esse é a Eonium. Ele está perdendo a cor aqui do centro porque está muito frio aqui em São Paulo e aí acaba de... ele acaba perdendo a cor. Mas ele é muito lindo e ele está bem grandão. Olha só. Tem o Agolum, a orelha de Shrek, né? Linda também. Bem saudável, bem gordinha. Tem a Perle, mas essa Xaviana está simplesmente linda. Essa Elegance também está bem compacta, bem fechadinha, ó. Muito bonita. Passar aqui para cima, que aqui tem mais. Olha só. Formou uma coroa. E olha só o tanto de mudinhas que tem aqui. E aí, caso alguém se interessar por alguma muda, me chama no WhatsApp, que eu vou deixar aqui. E... E aí eu passo maiores informações. Esse é outro a Eonium, também é muito lindo. Ele fica com uma cor muito forte. ele é diferente desse aqui, ó. Olha só. É muito roxinho as folhas dele, ó. Vê se foca a câmera. Olha só, que lindo. Perfeito. Aí aqui tem uma fedorenta. Muito bonita também. Ainda não sei qual é a flor dela, né? Aí aqui eu tenho carne color, cheia de mudas. Aqui atrás tem uma mudinha, ó. Aqui tem outra. Está bem grandona essa, ó. Linda. Essa aqui, então, nem se fala. Também está bem grandona. Com bastante mudas. Olha só. Tem haste floral. Vamos ver se vai focar. Que a claridade aqui da minha varanda não é muito boa. E lá em cima está muito frio para gravar lá hoje. Olha só. Está cheia de mudinhas. Vou dar uma viradinha aqui para vocês verem. É muita muda, gente. Eu nem vou tocar muito para não correr o risco de cair nenhuma folha. Mas está muito bonita também. Vou dar mais uma voltinha aqui para vocês verem. As que tem aqui. Mas esse aí, ó. Não está um show. De tão lindo que está. Olha isso. E aí, ó. O pessoal tinha me pedido chá viana. E dessa vez eu trouxe. Mais. Ó. Essa pele aqui também está um espetáculo. Olha quantas mudinhas. No vazinho. A cor dela também é muito linda. Essa planta é linda demais, gente. Passar para cá. Aí aqui tem a crassula rupestres. Linda também. Uma delicadeza essa planta. Muito fofa. Aí tem o cedum. Esse cedum também é muito bonito. Eu tenho dele, né. Já mostrei para vocês. A minha lata e o meu vaso. Também está bem cheinho. Aí aqui tem mais cedum. Está até com uma florzinha, ó. Já está no final da floração. Mas ele deu uma florzinha, uma haste. Aí tem esse aqui também que eu achei ele muito bonitinho. Eu tenho o daquele que é bem pequenininho, sabe? É da mesma espécie, só que ele é o menorzinho. Mas esse é muito fofo. Agora essa aqui, gente. Olha que show essa planta. Muito bonita. Olha essa coloração dela. Ela é variegata, né. A mudinha aqui que está nascendo também é variegata, ó. Mas ela está linda demais. Olha só. Essa aqui é uma calanchói, né. E quando fica a variegata que fica com essa coloração rosa. Nossa, eu fico apaixonada por essa planta. Todas as variegatas, né. São lindas demais. Aí tem o Nusbalmeriano. O Nusbalmeriano, o Nusbalmeriano também está bem colorido. Bem bonito. Isso aqui nele é substrato. Está sujinho, mas é lindo. Aí aqui eu tenho mais. Deixa eu dar uma abaixadinha aqui, que eu já estou com dor nas costas. Foi essa prateleira que eu tinha falado para vocês que o marido tinha feito para mim. Olha que lindo. Esse Ionion. Olha essa cor, que perfeita, gente. É para se apaixonar, né. Tenho essa aqui também. Linda. Ainda estou na dúvida. De quem que é essa belezura. Mas é muito bonitinha essa planta. Ela fica bem laranjinha. As bordinhas dela. Parece até de plástico. De tão... Tão verdinha que é a folha. Ah, é muito fofa. Tenho essa outra. Linda também. Essa aqui é a Calanchoy Pumila. Uma das queridinhas também das clientes. E ela é muito bonita. Gente, olha que lindo isso aqui, ó. Deixa eu ver se foca. Olha a quantidade de mudinhas que tem aqui. Olha só que lindo. Eu tenho um vaso dessa planta e eu sou apaixonada. Já mostrei para vocês em um outro vídeo. A flor dela é a flor mais bonita. Eu acho que é a flor mais bonita de todas. E é muito fofa. Bem branquinha. Essa planta tem bastante pruína. Se tocar, fica manchada. Então, é bom evitar tocar as folhas, né? Para quem não gosta que a plantinha fique manchada. É bom evitar. E aqui também a Runione. A Equeveria Runione Topsy Turve. Também muito bonitinha. E essa aqui eu não sei se eu mostrei já. Mas também está bem bonita. Está bem grandinha já, ó. Está muito ruim de focar hoje. A iluminação também não está muito boa. Mas está muito frio, pessoal, para ir lá em cima e gravar para vocês. E aí eu resolvi fazer o vídeo aqui embaixo mesmo. Na minha varanda. Muita sorte que não está tendo barulho, né? Na rua. Todo mundo com frio. E aí está aqui, pessoal. As plantinhas que eu tenho disponível para vendas. Essas aqui são só algumas, tá? Porque não coube todas aqui na estante. Se tiver interesse, me chama, tá certo? Vou deixar um beijo para vocês.